Olha aqui pessoal, isso daqui é o recheio, é um peito de frango que estava cortado para bife, já estava temperado, aí eu resolvi fazer e aproveitar para fazer o recheio. Aí eu cozinhei ele, cozinhei ele 10 minutos na pressão, foi mais rápido, e escorri e temperei ele, desfiei bem, aí temperei com cebola, alho, já estava temperado, mas eu temperei de novo. Coloquei um pouquinho de páprica picante, colorau e cheiro verde, um pouquinho de cheiro verde, né? Que tem que, não pode faltar. Aí, aí eu provei o sal, sal a gosto, né? Aí sempre vocês experimentam para ver se está bom o sal. Tem gente que gosta mais salgado, outros menos, outros mais picante. Eu gosto mais picante. Então, daqui a pouco, vamos estar recheando, então. Olha aqui pessoal, então, aqui está a massa. Está bem morninha, tá? Aí, o que nós vamos fazer? Eu gosto de deixar assim, ó, embrulhado com plástico, porque daí ela não resseca, tá? Aí, a gente vai fazer assim, um rolinho assim, que é mais fácil você ter a noção dos tamanhos da coxinha. Aí, mais ou menos assim, você corta do mesmo tamanho e depois vai enrolando. Aí, eu uso a margarina para não grudar na mão, tá? Faz assim, ó, passa a margarina na mão, para não grudar na mão. Aí, você abre a massa assim, ó. No começo, gente, eu tive muita dificuldade para enrolar a coxinha. Então, agora é por isso que eu falo assim. Eu gosto de mostrar bem certinho como que faz para rechear as coxinhas. Lógico, cada um tem uma maneira. Faz da maneira que acha mais fácil, né? Olha, eu tô até explodindo, estourou aqui do lado de cá. Tanto tempo que eu não enrolo a coxinha. Ó. Aí, você faz isso. Aqui, ó. E tá pronta a coxinha. Só fazer isso. Você faz assim, ó. Abre ela assim, bem fininha. Coloca o tanto assim que você quer de recheio. E fecha aqui assim. Pronto. Tá feito a tua coxinha. Ó. Só amobilar. Com vocês. Olha. Você pega um montinho de recheio assim. Vai fechando aqui. E apertando. Ó. Tem aqueles que faz a bolinha. E faz um buraco no meio também. Olha aqui. Quase reabriu aqui. Afinou muito a massa desse lado. Ó. Se acontecer de furar, não tem problema, tá? É só você puxar assim a massa. E pronto. Ela emenda a mesma coisa. Tá? Coxinha igual. Faz assim. Ó. Tá pronta. Olha aqui. Empurra o recheio pra dentro. E vai apertando. Ó. Pronto. Fechou. Modelou a coxinha. Tá? Eu faço assim. Tem pessoas que fazem uma bolinha. Faz um buraquinho no meio. E enfio o recheio. Cada um tem uma maneira. Encontra uma maneira mais fácil de enrolar a coxinha. Eu apanhei pra aprender pra aprender a enrolar a coxinha. Mas eu me acostumei com esse tipo assim, ó. Pronto. Aí depois você vem empanando ela, né? Pra fritar. Pra fritar. Tá? Tá? Eu abro ela assim. Num círculo. Coloca um pouquinho de recheio aqui no meio, ó. Aí vai fechando. Ó. O recheio pra dentro. Fecha. Ó. Pronto. Ela já fecha automático no formato da coxinha. Aí vai deslizando o dedo assim. Pronto. Formato da coxinha. Certo? Bem fácil. De fazer. Ó. Pegou. Você já cortou os pedacinhos assim, olha. No mesmo tamanho, né? Aí depois é só abrir ela assim. Se preferir, fazer uma bolinha. Assim, ó. Ó. Pronto. Esse é o tamanho pra festa, tá? Se você quiser um tamanho maior, daí você corta as massas em tamanho maior. Ó. Tá? E assim por diante. Massa base, tá? Aí você pode fazer coxinha. Você pode fazer bolinho de queijo. Você pode fazer risole. Tá? Aqui assim, ó. Você vai... Aí vem assim, ó. Coloca o recheio. Aí o recheio é da tua preferência, tá? Pode ser frango, pode ser carne. Pode ser... Queijo. Pode ser pizza. Aí da tua preferência. Tá? Aí você só vem aqui, olha. Só faz isso aqui, ó. E tá pronto o teu risoles. Deixa eu fazer outro aqui. Ó. Você vem aqui, ó. Encontrou as duas partes. Muito pra ganhar dinheiro. Trabalhar. Eu fazia salgado, bolo. Era a minha vida. Fazia isso de domingo a domingo. Tá? Então faz aí que... Vocês vão ver. Que dá um bom lucro. É só... É mais em mão de obra. Despesa mesmo. Matéria-prima vai pouco. Tá? Então experimenta fazer aí. Você vai ver a... Como é bom. Como rende fazer os salgados. Tanto... Você faz essa massa, né? E aí... Você pode fazer coxinha. Você pode fazer... Risoles. Bolinha de queijo. Bolinha de queijo. Você só corta os quadradinhos de mussarela. É que eu não tenho a mussarela aqui. Senão eu ia fazer pra vocês. Pra vocês verem. E... Vai variando só o recheio. Tá? Nossa! Vende muito. E... E dá um bom lucro. Faz no capricho. Faz bem bonitinho. Não... Usa material de primeira. Faz um recheio bem temperado. Você vai ver. Faz com... Muito carinho. Com muito amor. Que... Dá certo. Você vai ganhar muito dinheiro. Tá bom? Faz... E... E vende. Vende assim o cento. Vende... Fiz muito pra boteco também. Aquelas coxinhas grandes. De cento e vinte e cinco gramas. Fazia pra... Vender em boteco. Entregava em boteco, né? Elas... Congelada. Crua, congelada. Só pra pessoa fritar. Ali, né? E vender no balcão. Nossa! Vendia muito, muito, muito. E... Fiz... Ah! Fiz coxinha... Faço coxinha com massa de mandioca também. Eu vou passar a receita pra vocês qualquer hora, tá? Então, é isso, gente. Ó. Seguiu que rapidinho? Faz rapidinho. Faz aí. Farinha de rosca? Não tinha farinha de rosca. Você acredita? Aí, o que eu fiz? Eu peguei duas fatias de pão. Pão fresco. E bati no liquidificador. E eu vou empanar com isso daqui mesmo. Ó. Tá? Aí, vamos ver o que vai dar. Isso daqui, olha. É... Olha aqui, gente. Eu fiz um... Mingauzinho bem fino. Com água. Maisena. E uma pitada de sal. Pra... Passar no lugar do ovo. Tem gente que passa ovo. Tem gente que passa no leite. Tem gente que passa na água. E eu vou experimentar passar isso aqui hoje. Primeira vez que eu faço isso, tá? Olha aqui, pessoal. Terminei de fritar as coxinhas. Quer dizer, os salgados. Aqui ficaram as coxinhas. Ficou essa manchadinha assim, ó. Por causa daquele problema que eu falei pra vocês, né? Que eu não tenho... Não tinha farinha de rosca. Daí, eu processei. Friturei o pão no leite. Daí, empanei elas assim, tá? Mas... Ficaram boas. Daqui a pouco eu vou abrir uma que tá muito quente, tá? Aí, olha. E aqui ficaram os risoles, olha. Esses aqui, olha. Ficaram mais bonitinhos assim, a aparência. Por causa que... É aquele primeiro, que eu empanei com... Só com o... Com o pão normal, tá? Olha. Esses aqui, ó. Ficou mais clarinho. Esses aqui ficam mais moreninho. É que eu peguei a... O pão... É que eu passei no liquidificador. Eu peguei e coloquei numa frigideira. E... Sequei elas um pouco. Daí, ela ficou assim, ó. Na hora de fritar, ficou mais moreninho, tá? Mas o sabor vai ser o mesmo, tá? Então, daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês. Que agora tá muito quente. É como que ficou por dentro, tá bom? É aquele primeiro, que eu empanei com... Só com o... Com o pão normal, tá? Olha. Esses aqui, ó. Ficou mais clarinho. Esses aqui ficam mais moreninho. É que eu peguei a... O pão... É que eu passei no liquidificador. Eu peguei e coloquei numa frigideira. E... Sequei elas um pouco. Daí, ela ficou assim, ó. Na hora de fritar, ficou mais moreninho. Tá? Mas... Olha aqui, pessoal. Então... Ficou bem crocante. Tá? Olha aqui, ó. Olha aqui. Isso aqui. Pra vocês verem. Olha que delícia. Hum... Muito bom. Olha a coxinha. Olha isso. Que gostosura. E outra massa derrete na boca, hein? Bem crocante. Olha aqui. Que delícia. Faz aí na tua casa. Experimenta fazer aqui. Faz e vende. Você vai ganhar muito dinheiro com isso. Nunca mais você vai ficar sem dinheiro. Faz aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.